Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 23 de fevereiro, o momento do perigo incomum. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória e de Deus. 1 Pedro 4,14 Atualmente, muitos cristãos no mundo desconhecem o perigo que ameaça a vida do crente em Cristo. Nós nos acostumamos a ser livres de tal perseguição. E isso parece ser como as coisas devem ocorrer. Assim, nossa primeira reação ao perigo de que as coisas sejam de outra forma é muitas vezes a ira. Porém, essa ira pode ser um sinal de que perdemos nosso senso de sermos estrangeiros e forasteiros. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. 1 Pedro 2,11 Talvez tenhamos nos acomodado demais nesse mundo. Não sentimos saudades de Cristo como Paulo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3,20 Muitos de nós precisam da lembrança. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. 1 Pedro 4,12 Alguma vez você já se perguntou como agirá no momento da última tribulação? O homem armado mira em você e pergunta, você é um cristão? Aqui está uma palavra forte para lhe dar esperança de que pode agir melhor do que imagina. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória e de Deus. Esse encorajamento de Pedro diz que no momento do perigo incomum, seja insulto ou morte, haverá o Espírito da Glória e de Deus repousando sobre nós. Não significa isso que Deus concede ajuda especial na hora da crise para aqueles que sofrem por serem cristãos? Não intenciono dizer que Deus esteja ausente em nossos outros sofrimentos. Eu apenas quero dizer que Pedro saiu de seu curso para dizer a aqueles que sofrem pelo nome de Cristo, que experimentarão um especial repouso sobre eles, do Espírito da Glória e de Deus. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br